Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Nesta sessão em particular estaremos apresentando o livro intitulado Ensaios, dois pontos, desenvolvimento rural e transformações na agricultura, cujos organizadores São os eminentes pesquisadores Eliano Sérgio Azevedo Lopes, a eminente pesquisadora D'Alva Maria da Mota E a eminente pesquisadora Tânia Elias Magno da Silva Este livro é cancelado, é registrado, é apoiado, é suportado financeiramente É fomentado financeiramente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Pela Embrapa, pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária Em seu específico departamento e centro de pesquisa agropecuária dos tabuleiros costeiros Também pela Universidade Federal de Sergipe E aqui a Universidade Federal de Sergipe, obviamente localizada na cidade de Aracaju Capital do estado de Sergipe, Brasil, livro ex-publicado em 2002 Com todos esses atores institucionais aí, eidos aí, todos expressos Muito bem, então aqui está Essa coletânea intitulada Ensayos, Desenvolvimento Rural e Transformações na Agricultura Coletânea Ensayos, Desenvolvimento Rural e Transformações na Agricultura Organizada por Eliano Sérgio Azevedo Lopes, Dalva Maria da Mota e Tânia Elias Magno da Silva Muito bem, com apoio da Universidade Federal de Sergipe Com apoio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária Centro de pesquisa agropecuária dos tabuleiros costeiros E, notoriamente, com apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento O livro este é editado em 2002, no ano de 2002 Muito bem, vamos agora apresentar o sumário Com seus respectivos artigos e autores Então, aqui no capítulo 1 No capítulo 1, nós temos o capítulo 1 intitulado Urbanização e Ruralidade, Relações entre a Pequena Cidade e o Mundo Rural Estudo Preliminar sobre os Pequenos Municípios no Estado do Pernambuco De autoria da eminente cientista Maria Nazaré Bandel Vanderlei Capítulo 2, intitulado Globalização e Desenvolvimento O Local e o Rural no Centro do Debate De autoria de Eliano Sérgio Azevedo Lopes Também agora de autoria de Josefa, da eminente cientista Pesquisadora Josefa Salete Barbosa Cavalcante O capítulo 3, intitulado Impactos Socioambientais na Agricultura Irrigada Capítulo 4, a Agricultura Familiar e o Claudicante Quadro Institucional De autoria de Delma Peçanha Neves Capítulo 5, os filhos da agricultura familiar Dois pontos, atores preferenciais no assalariamento da fruticultura irrigada empresarial Do platô de Neópolis, Sergipe Estado do Sergipe De autoria de Dalva Maria da Mota Ainda capítulo 6, intitulado Desenvolvimento Regional, Meio Ambiente e Políticas Públicas O Projeto Irrigado Propriar De autoria de Tânia Elias Magno da Silva Capítulo 7, o Sertão Desencantado Memórias, narrativas e atores sociais nos cerrados do sudoeste piauiense De Maria Dione Carvalho Moraes, pesquisadora, eminente pesquisadora Maria Dione Carvalho Moraes Capítulo 8, intitulado Os Lugares da Memória da Luta Camponesa De autoria de Antônio Fernandes de Araújo Sá Ainda capítulo 9, intitulado Perspectivas da Assistência Técnica para a Agricultura Familiar De Heribert Schmitz Capítulo 10, intitulado Os Sistemas de Cultivo e as Seis Marias do Vale do Tocantins Nos séculos XVIII e XIX De autoria de Maria Nazaré Ângelo Menezes, Gutenberg e Armando Diniz Guerra Ambos autores do capítulo 10 O capítulo 11, por sua vez, apresenta o seguinte título A Saber, a nova fase da dinâmica populacional na Amazônia e as mudanças no mundo De Thomas Routiene Thomas Routiene Muito bem Então, são 11 capítulos aqui registrados no livro Ensaios do Desenvolvimento Rural e Transformações na Agricultura Embrapa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias Embrapa Centro de Pesquisa sobre os Tapuleiros Costeiros Muito bem Organizadores Eliano Sérgio Azevedo Lopes Dalva Maria da Mota Tânia Elias Magno da Silva Ano de edição 2002 Aracaju, Sergipe Brasil Universidade Federal de Sergipe E também atuando como ator principal de fomento a esta importante obra técnico-científica Muito bem, agradecemos a atenção de todos nós Em breve estaremos apresentando outros relevantes conteúdos científicos Muito obrigado a todos Obrigado 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 Obrigado.